Música Pessoal, beleza? Bom final de semana pra geral Pessoal, é muito importante que você dê o like no vídeo, não sou muito de pedir isso Dê o like e se inscreva no canal Mais importante até do que dar o like é se inscrever no canal, se inscreva se você não gostar, aí você tira a sua inscrição, mas eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo porque aqui no canal a gente não aborda só as questões do campo, né? Informações que temos também de fora do campo contribuem pro futebol em geral pra informação que você tem em relação ao futebol, não só do Flamengo mas de outros clubes do futebol também hoje informação do Flamengo, então se inscreva aqui no canal e ative as notificações é muito importante, tá? A gente vai falar sobre o Estouro, que é essa parceria entre Flamengo e BRB na criação da plataforma digital, tá? as metas batidas assim, com enorme facilidade não só com enorme facilidade, assim, atingindo patamares impensáveis no início da parceria em 2020 em junho, né? e o que que isso pode significar financeiramente lá pra frente é uma coisa assim estrondosa, né? então o tal do outro patamar não vale só para o campo acho que pro campo foi em 2019, né gente? não tem outro patamar aquele distanciamento, aquele abismo técnico e tático em 2021 mas financeiramente é uma coisa assim é gigantesca, tá? mas antes eu tenho um recado super importante pra você vou pedir a você que entre aqui e baixe o aplicativo o melhor aplicativo de futebol do mundo OneFootball com reportagens e estatísticas dos principais campeonatos de jogadores do futebol mundial e mais importante você assiste aos jogos da Bundesliga o campeonato alemão de forma gratuita no seu celular é só baixar aqui pra ser de graça você baixa aqui tanto o aplicativo no seu celular quanto você vai poder assistir também aos jogos da Bundesliga, tá? de graça com imagens com comentários narração tudo pra você aqui tem que baixar aqui esse que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo tá bom, pessoal? mas vamos lá o Flamengo chegou todo mundo sabe disso, né? há 2 milhões de contas abertas na plataforma digital nessa parceria Flamengo-BRB gente isso significa isso é impressionante 20 vezes mais o que era estimado para o final de 2021 já atingido é assim imagina você abre um negócio você estima faturar em um ano e meio um valor X aí você fatura 20 vezes isso como é que você ia ficar? é tipo ganhar uma loteria alguma coisa do tipo não é? pois é esse é o poder que tem o clube que tem a maior torcida do Brasil uma das maiores torcidas do mundo e num investimento de ambas as partes o banco enxerga essa possibilidade e o Flamengo tem muita gente que está envolvida no mercado financeiro que entende disso o Trostes que é o vice-presidente de finanças é um cara do mercado financeiro com o Sloan na Califórnia lá em Stanford entende disso então não é uma aposta não é assim vou fazer um negócio aqui não é um negócio bem encaminhado é um negócio bem feito bem bolado que deu isso agora o mais importante e a informação exclusiva para você aqui é como o mercado como o mercado estima o valor de cada conta aberta tá porque se um dia o Flamengo resolve vender isso né essa plataforma porque o Flamengo tem metade né metade do BRB metade do Flamengo ou decide fazer um IPO dessa plataforma ou seja colocar as ações na bolsa não estou falando que isso vai acontecer mas se decide existe um negócio chamado valuation tá que é o valor que o mercado dá a cada conta tá então tem 2 milhões de contas tá qual o valor que cada conta pode ter é algo superior a 500 dólares tá 2.500 reais mais do que isso tá mais mais eu estou sendo conservador em relação aos 500 dólares bem conservador isso aí é mais então imaginem só o tamanho disso a Flamengo decide ah vou vender minha parte nessa história tá e como todo negócio é todo o seu seu patrimônio né estima-se o valor aquilo pra você vender né não tem valor tangível isso aí é estimado é o valor que o mercado estima pra isso né e nesse caso qual bem maior contas abertas né e isso tem um valor que não é tangível nesse momento mas é estimado e a estimativa é essa é uma coisa impressionante de fato o que essa plataforma pode render de dinheiro no futuro tá assim alguns clubes usam outros tipos de garantia por exemplo o Atlético Mineiro tem como garantir o shopping né só que a dívida do Atlético não para de crescer já vai bater na casa de um bilhão e trezentos milhões de reais né o Palmeiras tem como seu grande patrimônio não é dele mas é uma cor muito bem costurado e até isso a gente soube numa conversa com o César Grafietti que é o maior especialista em gestão e finanças de esporte no Brasil que o grande patrimônio entre as mãos do Palmeiras embora não seja do Palmeiras é o estádio não é a Crefisa é o estádio a coisa ali é o estádio a Parmalat do Palmeiras é o estádio que é um negócio muito bem amarrado com a W Torre que é a dona do estádio que é quem construiu o estádio tá então no caso do Flamengo um desses assets vai é o banco é o banco digital beleza vamos falar rapidamente sobre o campo também porque o Venea trouxe a informação que o Renato vai poupar Diego Alves Isla Everton Ribeiro e Gabiol bom sobre Everton Ribeiro é o seguinte por que então ele jogou naquela partida contra o Grêmio que o Flamengo venceu no Maracanã por 2x0 no jogo de volta da Copa do Brasil sendo que o jogo estava resolvido porque ele não foi poupado ali para ser escalado no Campeonato Brasileiro então faço crítica sim a esse método tudo bem tem de poupar e eu seria incoerente se eu falasse não como um elenco desse tamanho não pode fazer rodízio porque quando o Domi fazia lá atrás eu explicava isso que não faz parte sim então sim com um elenco tão farto o Flamengo deve sim poupar não só o Flamengo o Atlético Mineiro o Palmeiras tem que fazer isso mesmo agora as jogadoras que você olha e fala peraí negociar no elenco como o pessoal fala de uma forma mais racional peraí aquele jogo contra o Grêmio estava encaminhado não estava? vem cá então eu não posso deixar o Everton Ribeiro de fora desse jogo aqui conversar com o departamento de fisiologia para utilizá-lo lá na frente vai ter um jogo contra o América aqui porque o América já jogou muito pior quando o Flamengo ganhou do América não que o técnico seja bom eu não sou fã do Wagner mas se pegar um técnico brasileiro falar Bernardo nenhum nenhum não é chatice o nível está muito baixo mesmo mas esse time está melhorando do América para todo um jogo tenebroso no final de semana contra o São Paulo no Morumbi já tinha empatado com o Corinthians no Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians foi páreo duríssimo para o o Red Bull Bragantino num jogo na Arena em Nivedência até trabalhei nesse jogo o Bragantino venceu por 2 a 0 mas assim porque o Cleiton pegou até pensamento o goleiro da equipe do interior de São Paulo então assim não é um jogo não vai ser um jogo tão fácil quanto foi o do primeiro turno então assim eu discuto esse método eu não discuto o princípio mas o método eu discuto tá bom? valeu pessoal até o próximo abraço só na sua tchau 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 tchau